O Ed novamente coloca a Yasmin contra a parede, porque ela ficou muito indignada quando o Davi chamou ela de inútil, só que ela já tinha chamado ele de diversas coisas antes, como monstro, até psicopata ela chamou, enfim, outras coisas que o Ed vai pontuar ali, a gente vai ver esse momento, então já deixa aquele like e se inscreva no canal, muito obrigado a todo mundo que já vem comentando aqui no canal, tem diversos comentários, é até difícil de ler, mas sempre eu tiro um tempinho para dar uma olhada, então pode deixar seu comentário e participar com a gente aqui. Vamos ver então esse momento aqui que o Ed confrontou novamente, vamos lá. O inútil foi algo que mexeu muito contigo, mas algumas vezes você chamou o Davi de monstro, psicopata, tóxico, manipulador. Você acha que teve ali dois pesos e duas medidas? Houve um exagero da sua parte? No tom da abordagem mesmo, né? É que psicopata é uma coisa minha que eu chamo as pessoas de psico, então eu tiraria isso porque eu sei o peso disso para mim, agora o monstro, Ah, entendi, ela tira o psicopata, né, que ela entendeu ali que realmente tem um peso diferente, né, aí ela tira, mas ela chamou, né, mas o monstro ela não tira, enfim. Sei lá, cara, eu acho que é muito complicado, é igual eu falo, né, igual eu vim falando há muito tempo, elas ali, quando eu digo elas, é ela, Vanessa, a Lady, aquela galerinha ali, né, passa a ideia de que elas são corretas o tempo inteiro, então tudo que elas vão dizer ou vão falar é beleza, tá tudo certo, né, elas podem dizer isso, elas podem xingar, elas podem mandar tomar naquele lugar, elas podem fazer o que for que tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, quando elas são confrontadas nesse sentido, e quase que nesse mesmo caminho, porque não houve nesse mesmo caminho, o Davi não fez o que ela fez, né, por exemplo, de mandar tomar naquele lugar, não sei mais o que, blá blá blá, a única coisa que ele falou que tirou ela do sério foi que ela é inútil, o que é uma verdade, não foi nem mentira, né, E aí, cara, quando esse pessoal é confrontado, esse pessoal que não tá acostumado com isso, pessoas de baixo, confrontar eles, aí eles ficam peda a vida mesmo, entendeu, e aí eles ficam desse jeito aí, indignados, mas tudo que o Ed usou aí, que ela falou do Davi, foi bem antes dele chamá-la de inútil, ou seja, foi leve ainda, sabe, foi leve, ele deveria ter chamado ela de coisa bem pior, essa é a verdade, aí estaria Kits, né, mas não, enfim, é jogo que segue, ela tá eliminada, enfim, já foi, né, não importa mais.